Pessoal, mais um vídeo rápido aqui no canal, onde eu tô aqui pra mostrar pra vocês, pessoal, esse kit aqui de pontas da Makita, nessa caixinha aqui, ó, muito bacana, pessoal, aqui dentro, quem conhece sabe que a Makita é uma marca muito boa e consolidada no mercado, então aqui a gente tem pontas douradas, e aqui, pessoal, a gente vai ter as pontas Philips, que hoje em dia são as mais utilizadas, então, nesse conjunto, eu não vou ter fenda, hoje em dia é difícil, né, pessoal, ter parafuso de fenda, ainda tem, mas é mais difícil do que antigamente que tinha muitos, aqui a gente tem as pontas com maior tamanho, mais compridas, pontas, são pontas muito boas, que você tá utilizando aí nos seus serviços, dá até dó de usar para trabalho, né, e aqui é interessante que você terminou de usar, você guarda, trava aqui, ó, maletinho chique, mais difícil de você perder, por exemplo, eu tenho uma parafusadeira do BlackBerry, coloquei a ponta aqui, ó, com o alongador, e, bom demais, pessoal, esse foi um vídeo rápido só para mostrar para vocês, caso eu ache o link dela, eu deixo aqui na descrição do vídeo, porque eu lembro que eu comprei, pessoal, de um amigo, então, não lembro qual foi o preço dela, mas se eu achar, eu deixo aqui na descrição para vocês, aqui embaixo também, eu tenho essa banquetinha da Vonda, que é excelente para você estar utilizando aí na sua casa, vão escorrer, deixar o link dela também aqui na descrição, e dá para você guardar ela em qualquer lugar aí, ó, legal, isso é um vídeo rápido, é claro, 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 é claro,